Música Depois de cerca de 5 meses de espera, Itajaí pode ter a fiscalização eletrônica imóvel efetivada na cidade. No lançamento do edital no fim do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado estabeleceu novas condições no texto da licitação. Por este motivo, algumas normativas tiveram que ser modificadas. Uma empresa de Fortaleza venceu a licitação, mas agora uma avaliação da Prefeitura vai determinar a permanência dela na prestação de serviços. Cinco aparelhos foram testados durante uma semana, dois fixos e três móveis, entre eles um sistema de radar que identifica irregularidades no documento do veículo e avalia possíveis furtos. A tecnologia permite estas identificações em apenas um segundo. O relatório do serviço deve ser repassado à Secretaria de Segurança Pública de Itajaí. O edital já foi aberto há mais ou menos 20 dias e, nesse tempo, foram feitos os testes para realmente ver se o que foi pedido nesse edital, nesse processo, era o que a empresa tem condições de entregar. Além de uma comissão, além do fiscal desse edital, que é o William, nosso coordenador de trânsito, e além da empresa que chegou, que ficou em segundo lugar, está lá fiscalizando todo esse processo, nós vamos ter ainda um relatório final. No antigo contrato, o município de Itajaí repassava o equivalente a R$ 43,00 por multa registrada nos radares eletrônicos à empresa concessionária. Desta vez, 80% dos valores vão ficar aqui no município, sendo que 10% serão repassados para a Polícia Civil e os outros 10% à Polícia Militar. O investimento mensal vai custar a cidade de Itajaí o equivalente a R$ 234 mil, num período de 24 meses. Durante o período de testes com o identificador de placas, 146 carros e uma moto foram removidos. A permanência dos radares é necessária pelo alto número de acidentes e irregularidades de motoristas no trânsito da cidade. Segundo a secretária, a multa é o único meio de frear as más ações dos condutores. Claro que nós estamos tentando aí, através de um médio prazo, através da educação para o trânsito, é um departamento que existe aqui na Secretaria de Segurança e que a gente está trabalhando muito em cima. As crianças educarem os pais é um fator e ao mesmo tempo quando eles crescerem e estarem respeitando o trânsito, mas hoje, de imediato, é a única forma batendo no bolso do cidadão. O edital prevê a concessão de oito radares fixos, 20 radares móveis, 51 radares que fiscalizam excessos de velocidade e um equipamento identificador das placas dos automóveis. O prazo para a utilização e instalação oficial dos aparelhos ainda não é divulgado pela Codetran. E quem veio para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Finalmente, está já aí, está mais perto de voltar a ter a sua fiscalização eletrônica, que é uma ferramenta importante para controlar o trânsito da cidade. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. De fato, o processo do trânsito, a fiscalização do trânsito, infelizmente se dá porque foi isso que a secretária falou do final. Falta educação para o trânsito. As pessoas têm que começar a entender que o trânsito não é lugar para brincar. Ali você está colocando em risco a sua vida e principalmente a vida de terceiros, que é mais em determinados momentos, dependendo da imprudência do cidadão e da responsabilidade que ele tem com a vida dele, é bem mais preocupante você ter colocando em risco a vida de terceiros e não a sua. A sua é problema teu. Agora, você acaba, quando coloca a sua vida em risco, colocando de outras pessoas. Itajaí já demorou, o processo solicitatório demorou bastante em função do Ministério Público e agora parece que a coisa vai voltar ao normal. Infelizmente, só tem duas formas de você sentir quando você é imprudente. Uma é no coração e aí você vai ter que se readaptar e entra a educação, neste caso, para você se conscientizar do que é certo e do que é errado. E a outra forma é no bolso. Tem gente que costuma sentir mais o bolso do que o coração. E, nesse caso, os radares estão aí para isso, para punir o mau condutor. O bom condutor, aquela pessoa que anda dentro do trânsito, respeitando as leis, as normas do trânsito, as velocidades que são permitidas, ele nem se preocupa se tem radar, se tem, se não tem, se o radar é móvel, fixo, não interessa. Ele faz aquilo que a lei determina. Esse não está preocupado. Eventualmente, pode acontecer algum problema, mas esse condutor, de fato, ele não está preocupado com isso. Muito pelo contrário, ele pede para que isso aconteça, para que tenha, para que o trânsito, para ele, que é uma pessoa prudente, o trânsito seja mais seguro. Uma outra coisa que tem que se resolver, e parece que a Codetran e a Secretaria estão fazendo isso, é justamente a placa que vocês estão vendo aí, que é a padronização da velocidade dentro da cidade de Itajaí. Para que não age, você vem a 60, daqui a pouco diminui, a placa vai para 50, daqui a pouco vai para 60 novamente, então vai haver uma padronização da velocidade. Outra coisa que faz com que, se a pessoa é prudente, volta a repetir, ela não vai ter problema, porque ela vai andar fazendo o que tem que fazer, que é observando os sinais, as sinalizações do trânsito da cidade que ela está circulando. É isso. É verdade, Lacerda. Muito obrigada pelos seus comentários e amanhã a gente vai falar um pouquinho da Estrada da Rainha. Outra encrenca. Outra encrenca. Vou falar amanhã. Um abraço, um abraço a você de casa. Obrigada. Até amanhã. E você vai ver no próximo bloco um pouco da história e da trajetória da cantora de fados de Itajaí, Célia Pedro. O MCA Notícias vai para mais um rápido intervalo e já volta.